Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldin Você estará ouvindo agora a leitura do dia 7 de abril Primeiro Livro dos Reis, capítulo 9 O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do Rei E todo o desejo de Salomão que lhe veio a vontade fazer O Senhor tornou a parecer a Salomão como lhe tinha parecido em Gibeão E o Senhor lhe disse Ouvi a tua oração e a tua súplica Que suplicando fizeste perante mim Santifiquei a casa que edificaste Afim de pôr ali o meu nome para sempre E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias E, se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai Com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres Segundo tudo que te mandei E guardares os meus estatutos e os meus juízos Então, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo Não te faltará varão sobre o trono de Israel Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira Vos apartardes de mim E não guardardes os meus mandamentos E os meus estatutos que vos tenho proposto Mas fordes e servirdes a outros deuses E vos encurvardes perante eles Então destruirei Israel da terra que lhes dei E a esta casa que santifiquei a meu nome Lançarei longe da minha presença E Israel será por ditado e motejo entre todos os povos E desta casa que é tão exaltada Todo aquele que por ela passar Pasmará e assobiará e dirá Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão Porque deixaram ao Senhor seu Deus Que tirou da terra do Egito seus pais E se apegaram a deuses alheios E se encurvaram perante eles E os serviram Por isso trouxe o Senhor sobre eles Todo este mal E sucedeu ao fim de vinte anos Que Salomão edificara as duas casas A casa do Senhor e a casa do rei Para que irão Um rei de tiro trouxera a Salomão Madeira de cedro e de faia e ouro Segundo todo o seu desejo Então deu o rei Salomão a Irão Vinte cidades na terra de Galileia E saiu Irão de tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera Porém não foram boas aos seus olhos Pelo que disse Que cidades são estas que me deste irmão meu E chamaram-nas terra de Cabu Até hoje E enviara Irão ao rei Cento e vinte talentos de ouro O tributo que Salomão impôs E esta é a causa do tributo Que impôs o rei Salomão Para edificar a casa do Senhor E a sua casa Emilo E o muro de Jerusalém Como também a Azor E a Megido E a Gezer Porque faraó rei do Egito Subiu e tomou a Gezer E a queimou E matou os cananeus Que moravam na cidade E deu em dote A sua filha Mulher de Salomão Assim edificou Salomão A Gezer E Bet-Oron A Baixa E a Baalate E a Tadmor No deserto daquela terra E a todas as cidades Das munições Que Salomão tinha E as cidades dos carros E as cidades dos cavaleiros E o que o desejo de Salomão Quis edificar em Jerusalém E no Líbano E em toda a terra Do seu domínio Quanto a todo o povo Que restou Dos Amorreus Eteus Ferezeus Eveus E Jebuseus E que não eram Dos filhos de Israel A seus filhos Que restaram Depois deles Na terra Os quais Os filhos de Israel Não puderam destruir Totalmente Salomão Os reduziu A tributo Serviu Até hoje Porém Dos filhos de Israel Não fez Salomão Escravo Algum Porém Eram homens De guerra E seus criados E seus príncipes E seus capitães E chefes Dos seus carros E dos seus cavaleiros Estes eram Os chefes Dos oficiais Que estavam Sobre a obra De Salomão 550 Que davam Ordens ao povo Que trabalhava Na obra Subiu Porém A filha de Faraó Da cidade De Davi A sua casa Que Salomão Lhe edificara Então Edificou Amilo E oferecia Salomão Três vezes Cada ano Holocaustos E sacrifícios Pacíficos Sobre o altar Que edificaram Ao Senhor E queimavam Incenso Sobre o que Estava Perante o Senhor E assim Acabou A casa Também O rei Salomão Fez Naus Em Ezion Geber Que está Junto a Elate Na praia Do mar De Sufi Na terra De Edom E mandou Irão Com aquelas Naus Os seus Servos Marinheiros Que sabiam Do mar Com os Servos De Salomão E vieram Ao Ofir E tomaram De lá Quatrocentos E vinte Talentos De ouro E o trouxeram Ao rei Salomão A rainha De Sabá Vem visitar Salomão Capítulo 10 Do primeiro Livro dos Reis E ouvindo A rainha De Sabá A fama De Salomão Acerca Do nome Do Senhor Veio prová-lo Por enigmas E veio A Jerusalém Com um Muito grande Exército Com camelos Carregados De especiarias E muitíssimo Ouro E pedras Preciosas E veio A Salomão E disse-lhe Tudo quanto Tinha no seu Coração E Salomão Lhe declarou Todas as suas Palavras Nenhuma Coisa Se escondeu Ao rei Que não Lhe declarasse Vendo Pois a rainha De Sabá Toda a sabedoria De Salomão E a casa Que edificara E a comida Da sua mesa E o assentar Dos seus servos E o estar De seus criados E as vestes Deles E os seus copeiros E a sua subida Pela qual subia A casa Do Senhor E não houve Mais espírito Nela E disse ao rei Foi verdade A palavra Que eu vi Na minha terra Das tuas coisas E da tua sabedoria E eu não cria Naquelas palavras Até que vim E os meus olhos O viram Eis que me não Disseram Metade Sobripujaste Em sabedoria E bens A fama Que eu vi Então ela diz Que nem a metade Da sabedoria De Salomão Ela não tomou Conhecimento Que ia muito Além do que Ela tinha Escutado Falar A respeito Do rei Salomão Bem-aventurados Os teus homens Bem-aventurados Estes teus servos Que estão sempre Diante de ti Que ouvem A tua sabedoria Bendito seja O Senhor Teu Deus Que teve Agrado em ti Para te pôr No trono De Israel Porque o Senhor Ama a Israel Para sempre Por isso Te estabeleceu Rei Para fazeres Juízo E justiça E deu ao rei 120 talentos De ouro E muitíssimas Especiarias E pedras Preciosas Nunca veio Especiaria Em tanta abundância Como a que A rainha de Sabá Deu ao rei Salomão Também As naus Deirão Que de Ofir Levavam ouro Traziam de Ofir Muitíssima madeira De almugue E pedras Preciosas E dessa madeira De almugue Fez o rei Balaustres E dessa madeira De almugue Fez o rei Balaustres Para a casa Do senhor E para a casa Do rei Como também Arpas E alaúdes Para os cantores Nunca veio Tal madeira De sândalo Nem se viu Até o dia De hoje E o rei Salomão Deu a rainha De Sabá Tudo quanto Lhe pediu O seu desejo Além do que Lhe deu Segundo A generosidade Do rei Salomão Então voltou E partiu Para sua terra Ela E os seus Servos As riquezas De Salomão E era o peso De ouro Que se trazia A Salomão Cada ano Seiscentos e sessenta E seis talentos De ouro Além Do Dos negociantes E do Contrato Dos Especieiros E de todos Os reis Da Arábia E dos governadores Da mesma terra Também O rei Salomão Fez duzentos Paveses De ouro Batido Seiscentos Ciclos De ouro Mandou pesar Para cada pavês Fez também Trezentos Escudos De ouro Batido Três Arrateis De ouro Mandou pesar Para cada escudo E o rei Os pôs Na casa Do bosque Do Líbano Fez mais o rei Um grande trono De marfim E o cobriu De ouro Puríssimo Tinha esse trono Seis degraus E era a cabeça Do trono Por detrás Redonda E de ambas As bandas Tinha Encostos Até ao assento E dois leões Estavam junto Aos encostos Também Doze leões Estavam ali Sobre os seis Degraus De ambas As bandas Nunca se tinha Feito obra Semelhante Em nenhum Dos reinos Também Todos os vasos De beber Do rei Salomão Eram de ouro E todos Os objetos Da casa Do bosque Do Líbano Eram de ouro Puro Não havia Neles Prata Porque nos dias De Salomão Não tinha Estimação Alguma Porque o rei Porque o rei Tinha no mar As naus De Tarsis Com as naus De Irão Uma vez Em três anos Voltavam As naus De Tarsis E traziam Ouro E prata E marfim E bujos E pavões Assim E cavalos E cavalos E mulas Cada coisa De ano Em ano Também Ajuntou Salomão Carros E cavaleiros De sorte Que tinha Mil e quatrocentos Carros E doze mil Cavaleiros E os levou E os levou As cidades E subia E saia O carro Do Egito Por seiscentos Ciclos De prata E o cavalo Por cento e cinquenta Assim Por meio Deles Os tiravam Para todos Os reis Dos Eteus E para os reis Da Síria A idolatria De Salomão E a ira De Deus Contra ele Capítulo onze Do primeiro Livro Dos reis E o rei Salomão Amou Muitas Mulheres Estranhas E isso Além Da filha De faraó Moabita Amonitas Edomitas Sidonias E Eteias Das nações De que o Senhor Tinha dito Aos filhos De Israel Não entrareis A elas E elas Não entrarão A vós De outra maneira Perverterão O vosso coração Para seguirdes Os seus deuses Então eu vou ler De novo Esse versículo Um e dois Do capítulo onze Porque alguém Entrou aqui Agora interrompeu A gravação Mas eu tenho Um pouco De dificuldade Mas eu vou Seguindo em frente Com Jesus Amém Glória a Deus Capítulo onze Primeiro livro dos reis A idolatria De Salomão E a ira De Deus Contra ele Observem agora Que este rei Que recebeu De Deus Sabedoria Riquezas Tinha paz Com todos os reinos Progrediu Olha agora O que acontece Com o rei Salomão Veja o que é O homem Quando ele Não Não se sente Agradecido A Deus Quando ele Não obedece Quando ele Entra pelo caminho Da vaidade O que acontece Veja O que aconteceu Com Salomão A idolatria Não entrareis De Salomão Suas mulheres Lhe perverteram O coração Para seguir Outros deuses E o seu coração Não era perfeito Para com o senhor Seu Deus Como o coração De Davi Seu pai Porque Salomão Andou Em seguimento De Astarote Deusa Dois Sidonios E em seguimento De Milcom A abominação Dos amonitas Assim Fez Salomão O que era mal Aos olhos Do senhor E não Perseverou Em seguir Ao senhor Como Davi Seu pai Então Edificou Salomão Um alto Aquemos A abominação Dos moabitas Sobre o monte Que está Diante de Jerusalém E a maloque A abominação Dos filhos De Amon E assim Fez Para com todas As suas mulheres Estrangeiras As quais Queimavam Incenso E sacrificavam As seus deuses Pelo que o senhor Se indignou Contra Salomão Porquanto Desviara o coração Do senhor Deus de Israel O qual Duas vezes Lhe aparecera E acerca Desta matéria Lhe tinha dado Ordem Que não Andassem Em seguimento De outros Deuses Porém Não guardou O que o senhor Lhe ordenara Pelo que disse O senhor A Salomão Visto Visto que houve Isso em ti Que não Guardaste O meu Concerto E os meus Estatutos Que te mandei Certamente Rasgarei De ti Este reino E o darei A teu servo Todavia Nos teus dias Não o farei Por amor De Davi Teu pai Da mão De teu filho O rasgarei Porém Todo reino Não rasgarei Uma tribo Darei A teu filho Por amor De meu servo Davi E por amor De Jerusalém Que tenho elegido Deus Suscita Adversários Contra Salomão Levantou Pois o senhor A Salomão Um adversário A Hadade O Edomita Ele era Da semente Do rei Em Edom Agora Deus permite Levantar Um adversário Contra O rei Salomão Então vejam A consequência Da desobediência Com o que acontece É assim Acontece Conosco também Então levantou Pois o senhor A Salomão Um adversário A Hadade O Edomita Ele era Da semente Do rei De Edom Porque sucedeu Que estando Davi Em Edom E subindo Joabe O chefe Do exército A enterrar Os mortos Feriu A todos Os varões Em Edom Porque Joabe Ficou ali Seis meses Com todo Israel Até que Destruiu A todos Os varões Em Edom Edom Hadade a faraó rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra, e achou Haddad grande mercê aos olhos de faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafnis, a rainha, e a irmã de Tafnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Tafnis criou na casa de faraó, e Genubate estava na casa de faraó entre os filhos de faraó, ouvindo pois Haddad no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe chefe do exército era morto, disse Haddad a faraó, despede-me para que vá a minha terra, porém faraó lhe disse, pois que te falta comigo que procuras partir para tua terra, e disse ele, nada, mas todavia despede-me também Deus lhe levantou outro adversário a Rezón, filho de Eliada que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou e indo-se para Damasco habitaram ali e reinaram em Damasco, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Haddad fazia porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria até Jeroboão, filho de Nebate Efraimita de Zereda, serva de Salomão cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei, e esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei Salomão tinha edificado Amilo, e cerrou-se as aberturas da cidade de Davi, seu pai e o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José Sucedeu, pois, naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías ou Silonita, no caminho e ele se tinha vestido de uma veste nova e sós estavam os dois no campo Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em doze pedaços E disse Jeroboão E disse a Jeroboão Toma para ti os dez pedaços porque assim diz o Senhor Deus de Israel Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez tribos Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo e por amor de Jerusalém a cidade que elegi de todas as tribos de Israel Porque me deixaram e se encorvaram a Astarote Deusa dos Sidonios Aquemos Deus dos Moabitas e a Milcon Deus dos filhos de Amon e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos a saber os meus estatutos e os meus juízos como Davi seu pai Porém não tomarei nada desse reino da sua mão mas dos príncipes o ponho por todos os dias da sua vida por amor de Davi meu servo a quem elegi o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos mas das mãos de seu filho tomarei o reino e todarei a ti a dez tribos dele e a seu filho darei uma tribo para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém a cidade que elegi para pôr ali o meu nome e te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma e serás rei sobre Israel e há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos guardando os meus estatutos e os meus mandamentos como fez Davi meu servo eu serei contigo e te edificarei uma casa firme como edifiquei a Davi e te darei Israel e por isso afligirei a semente de Davi todavia não para sempre pelo que Salomão procurou matar Jeroboão porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito para Sisaque rei do Egito e esteve no Egito até que Salomão morreu a morte de Salomão quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria porventura não estão escritos no livro da história de Salomão e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos e adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai e Roboão seu filho reinou em seu lugar então eu não posso comentar muito porque eu sempre digo que a leitura fica muito extensa nesse capítulo 11 de primeiro livro dos reis você percebe que o profeta Aias encontra Jeroboão e rasga sua túnica e dá 10 pedaços a Jeroboão e diz que ele vai ser rei em Israel e que vai ficar somente uma tribo com o reino sul que seria no caso o filho de Salomão Roboão porque quando Salomão morreu Roboão seu filho o sucedeu no trono acontece que Jeroboão ao assumir Israel como rei com as 10 tribos você vai ver a história seguinte o que aconteceu Jeroboão se tornou um idólatra ele não obedeceu a palavra de Deus mas isso você vai ver no segmento da gravação e Deus conservou o reino unido até a morte de Salomão porque o reino foi unido eu já falei e repito Saúl reinou 40 anos Davi 40 anos e Salomão também 40 anos então até aí era um só reino o reino unido a partir da morte de Salomão o reino se divide então ficou o reino sul com duas tribos Judá e Benjamin e o reino norte com as 10 tribos que formou o reino de Israel a capital Samaria mas isso você vai ouvir na sequência da leitura e eu espero que você continue ouvindo a leitura da bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini você ouviu os capítulos 9, 10 e 11 do primeiro livro dos reis na próxima gravação você estará ouvindo a partir do capítulo 12 não perca a próxima gravação porque você vai ver o que aconteceu como foi a divisão do reino o que Jeroboão fez porque nós precisamos ter a bíblia sagrada como espelho para a nossa vida a palavra de Deus é uma revelação para nós lendo a bíblia a gente vê o quanto o homem é falho e como Deus é misericordioso porém Deus é justiça também até a próxima muito obrigada por me ouvir Deus abençoe a sua vida e eu espero você na próxima gravação se assim você desejar a sua vida a sua vida a sua vida Obrigado.